Voltei nesse domingão, gente. Tô até me sentindo aqui, ó, apresentadora do Jornal Nacional, que agora aparece até a minha mesa. E hoje a gente vai testar várias utilidades, várias coisas que eu encontrei na Daz. Tem um produto aqui que eu sou louca pra testar ele. Tem um tempão já e sempre está esgotado e eu achei ele ontem. Foi ontem mesmo. No caso, pra você, não é ontem, mas pra mim é ontem, que foi o dia que eu gravei esse vídeo. Vamos lá! O primeiro que eu vou usar é um que... Ah, a boca do povo, né? Muita gente já testou esse produto aqui. Talvez você nunca tenha visto, né? Porque você não é todo mundo. Mas, assim, isso aqui é um infusor de chá. Eu já vi vendendo em muitas marcas há muitos anos, mas eu nunca testei nenhum. E esse eu comprei na Daz. Foi R$7,99. E nós vamos testar aqui agora. Se o da Daz funciona. Acho difícil o negócio desse não funcionar, né? Mas vai que... Olha que lindo. Ele é uma... uma folhinha. Esse difusor, gente, eu achei uma fofura. Minha dúvida, que eu vou sonar agora com vocês, é se esse negócio ele fica boiando, se ele afunda, ó. Ele é lindo. Ele é rosa, aqui é de silicone. E aqui eu acho que é inox, não descreve. Mas é a hora que você vai botar o seu chá. Olha que fofura, eu tô mais vindo. Bem pequenininho. E vem essa basezinha, que eu acho que é pra você, quando for guardar, né, ó. Colocar ele nos lugares, assim, ó. Como utilizar? Remova a base, enche as folhas de chá, em seguida coloque... Eita, ferro. Eu amo chá, gente, mas é difícil achar folhas de chá aqui em São Paulo, pessoal. Eu moro em apartamento, ó. Aqui tá água fervendo. Não sei se vocês conseguem ver a fumaça, ó. E aqui eu vou colocar erva doce, que é o que eu tenho aqui em casa e eu faço chá. Aliás, eu amo. Bolo de erva doce, tudo de erva doce. Ó, vou colocar o tanto que eu colocaria normalmente pra esse tanto aqui de chá. Tem bastante, ó. Enchi meu potinho todinho. Vou fechar. Ele tem tipo uma... Uma travinha ali, ele tem uma... Eu vou deixar aqui fazendo o chá, enquanto a gente testa outras coisas, já já a gente volta, ó. Vamos botar aqui. Ah, ele boi, ó. Eu fiquei pensando nisso, se ela afundava ou se boiava. Boia. E já dá pra ver, ó, o que tá fazendo o chá. Gente, acho que isso aqui vai ser muito útil, porque eu sempre faço chá e tem que coar. Olha, gostei. Vou deixar aqui fazendo. Já já a gente vê se funcionou bem, se ele não deixou escapar as coisinhas da cavidade dele aqui. E já já a gente volta. O próximo item é mais um daqueles do milho. Peraí que eu vou cortar aqui as aças, o negócio pra gente lavar a embalagem. Já já eu comentei um negócio sobre milho com vocês. Vamos lá sobre os milhos. Toda vez que eu faço esses negócios testando milho, que aliás, como o povo lança utensílios para tirar o milho aqui da espiga. Eu faço com o milho cru. Por quê? Porque aqui em casa, normalmente, quando eu faço isso, é com o milho cru. O que a gente faz? A gente tira os grãozinhos aqui do milho, frita na frigideira mesmo. Muita gente pergunta como é que eu faço isso. Posso fazer até um vlog pra vocês, que eu quero fazer de receitas. E a gente coloca manteiga, milho e pronto, gente. Frita, fica uma delícia. Milho cru mesmo. Eu nunca, depois que cozinho, tiro o milho daqui. Eu como assim mesmo. Mas algum dos itens que a gente testou aqui no quadro, que vocês me falaram que usava de outra forma, a gente vai trazer, acho que agora ainda no VEDA, testando da forma das dicas que vocês deram. Tem um deles mesmo que vocês falaram que funciona com milho cozido. Que a gente vai testar se funciona mesmo. Hoje eu vou testar com ele cru. Se não prestar, a gente traz outro quadro com ele cozido. Esse negócio, que eu não consegui arrancar esse adesivo, acho que não sei achar de molho um tempão. Tá deixando branco aqui. Ele fala pra você colocar no topo do milho aqui e ir deslizando pra baixo, que o milho vai ficar aqui dentro. Dentro desse recipiente. Aqui é uma lâmina, aqui embaixo. Bem, bem afiada. Vamos lá ver. Esse eu vou levantar, né? Pra gente ganhar uma força aqui. Posicionei e vamos ver. Rapaz. O negócio é duro? Ele aqui na foto fala pra gente colocar assim e fazer assim, ó. Só que, ó, rodando, tá sendo menos difícil. E aí rodando não precisa estar em pé, né? Porque eu tô fazendo a força rodando. Mas como o negócio é grande, ó, e minha mão é pequenininha. Tá faltando um jeito aqui, gente. Ó. Vocês podem ver o negócio deu muito certo. Milho caindo aí. Gente, é muito duro. Muito, muito duro. Ô bagacinha. Gente, esses negócios de milho... É uma bela vã palhaçada. Primeiro, olha aqui. Olha o tanto de milho que eu derrubei aqui na mesa. Não sei nem se vocês estão vendo aí na outra câmera. Olha o tanto de milho que caiu enquanto eu tentava descer com o negócio do milho. A instrução aqui do negócio é pra você deslizar assim, ó. O milho. Esse aqui eu nem mostrei o preço, né, gente? Foi R$11,99 na casa brasileira. E ele você pode usar com milho cozido ou cru. Então deveria estar funcionando. Com milho cru. Porque se a ideia da pessoa é fazer pavonha, fazer cural e tudo mais, ela vai debulhar o milho cru. Só no caso de ser igual da praia. Eu nunca tinha visto isso. Vi isso aqui em São Paulo. As pessoas cortarem o milho pra você lá na praia certinho, assim, que eu achei uma delícia, que eu acho sensacional. Porque eu amo milho, é... Que vai ser a ideia da pessoa cortar ele cozido. Espera esse momento que eu tô debulhando o milho, gente. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve que a gente tá arrumando o milhão. Se inscreve aí, por favor, que eu fiz tanta força aqui que eu cansei aqui de tentar cortar o milho. Enfim, se a pessoa for fazer cural, fazer qualquer receita com milho, ela vai tentar debulhar cru. A não ser que ela queira só ingerir o milho. Aí ela vai debulhar cozido. Entendeu? Comer só o milho. Acho que deu pra você entender. Se você não entendeu, comente aí que você não entendeu. Porque até eu mesma me expliquei. Então, me confundi. Mas enfim. A minha ideia, pessoal, é que esses debulhadores, eles são mais pra milho cru mesmo. Porque quando você quer debulhar milhos mais rápido, em massa, é pra fazer receita. E as receitas são feitas com milho cru. Enfim, acho que deu pra entender. Ó, achei uma bela uma porcaria isso aqui. Enganchou meu milho ali. Gente, que negócio difícil. Muito difícil. Ó. O milho ficou assim. Fiz muita, muita força. E o negócio não desceu. Vou tentar de novo. Ó. Ele entra aqui no meio dessa rosquinha. Você encaixa a rosquinha aqui. E é pra você descer. Esses milhos todos que caíram aqui, eu consegui tirar fazendo assim, ó. Esse movimento. Que, aliás, é muito difícil, porque a gente fica assim, a pegada. Diferente daquele outro que é pequenininho, que a gente faz com esse movimento. Esse só pra descer. Gente, eu tinha certeza que esse negócio ia funcionar. Eu tô inconformada. Vou ficar em pé de novo. Gente, não tem como. Não desce. De jeito nenhum, ó. Nem fazendo assim, o negócio desce. Ó. Uma bela de uma porcaria. Pode comentar aí embaixo. É o pior debulhador de milho que eu já vi na vida. E comente pra mim se você acha que esses debulhadores funcionam pra milho cozido ou cru. Porque se ele tiver cozido, é só para consumo próprio mesmo. E eu não sei porquê. Eu comi o milho cru aqui, gente. Do nada. Deixei o milho na boca. Ó, achei péssimo isso aqui. Péssimo. Uma bela perda de tempo, como diria a menina. Uma perda de tempo. Lembrei do negócio. Comenta aqui embaixo qual a receita que você quer ver no cozinhando. Diga aí. Qual a receita que você quer ver no cozinhando ainda essa semana. Direi. Que eu vou trazer pra vocês. Olha como já tá o chá. Gente, acho que esse negócio foi muito legal. Deixa eu dar uma mexida aqui. Nossa, que delícia. Gente, eu amo arba doce. Deixei aqui curtindo até o final aqui. Vamos lá no negócio que eu acho assim que é muito difícil da errada. Que é esse negócio aqui de apertar limão. Eu tenho um aqui em casa que se vocês quiserem eu trago pra vocês. Que é sensacional. Porque você corta o limão no meio e aperta. É um negócio que tem tudo quanto é essas casas de R$1,99 e tudo mais. Mas esse aqui, ele é diferente do que eu tenho aqui em casa. Foi R$5,99 e tem uma coisa nada a ver aqui escrito na frente, né? Confiança, obrigado, Brasil. Fique você com essa mensagem do nada. Do nada, confiança, obrigado, Brasil. Vamos ver se a gente tem que agradecer mesmo. Porque se o negócio for ruim. Produtos de baixo custo e alta qualidade. Ó, ele é de plástico. Plástico, plástico, plástico. E você coloca a metade do limão aqui, aperta e o suco tem que sair. O que eu tenho, ele fecha assim. Você fecha assim e é muito, muito bom. Vou espremer neste prato por motivo de... Vou fazer uma salada. Já, já, que tá antes do horário do almoço, eu vou jogar aqui dentro. Porque eu sou essa pessoa que espreve o meu limão inteiro dentro da salada. Gente, cortei aqui o limão no meio. E às vezes eu faço uma coisa erradíssima. Eu como limão com arisco. Que minha mãe não deixa. Que ela é bem ousada. Mas, gente. Nossa, o limão é um negócio que mora no meu coração. Vamos lá. Parti o limão no meio. Eu sempre dou aquela ajudada no limão e faço assim, ó. Então, se esse negócio não prestar, é porcaria mesmo. Você já comentou aí, né? O que você achou do primeiro item, do segundo e do terceiro. Não sei, já perdi a conta. Vou botar o limão aqui. Primeiramente, já tem um negócio aqui, né? Ó, esse limão, limão médio. Não, limãozão, grandão, não. E o limão não cabe aqui. Uai, gente. E se eu botar assim, sabe que eu fico com medo de apertar e amargar o limão. Por causa da casca do limão. O limão não cabe aqui. Vou botar assim, do jeito que der. E vamos apertar. Ó, apertou o limão, mas... Apertou só a metade, né? Aí agora a gente vira. Ó. Tá dando pra ver, né? Ó, achei legal. Mas tem esse negócio. Esse aparelho, ele tinha que ser maior. Pra você conseguir enfiar a meia rodela inteira aqui, ó. Ó, ele apertou bem apertadinho o limão. Ele apertou bem apertado, ó. Vou pegar a outra banda do limão. Mas ele não cabe o limão inteiro. Ó. Não cabe, fica pra fora. A minha crítica pra esse moço que disse obrigada... O que que ele disse aí? Confiança, obrigado Brasil. Era pra fazer um negócio maior, né? Que coubesse o limão assim, ó. A gente conseguisse colocar a rodela aqui, que não coube. E aí você aperta a rodela inteira. Mas ó, vamos ver. Botei novamente aqui metade e eu morri de medo do negócio de pirrar no meu olho. Ó, tá vendo? Essa é a questão. Tipo, eu apertei, não sei se vocês conseguiram ver. Saiu na mesa. Se ele tivesse inteiro aqui dentro, ó. Se ele coubesse inteiro. E assim, você tá apertando o limão do jeito correto, tá? Não faço a menor ideia, mas assim. Pela intuição é assim. Porque se a marca não manda uma instrução, a gente aperta do jeito que dá na telha. Que se os buracos vai escoar, o negócio do limão tá ali embaixo. E eu não quero apertar a casca. Pra não ficar amargo. Esse aqui parece que não espremeu direito tanto. Ó. É bom, mas é mais ou menos bom. O que eu tenho aqui em casa é melhor. E foi um negócio baratinho também. Foi um produto baratinho de alta qualidade também, de R$19,99. Eu tô em dúvida se eu achei esse aqui legal, se eu não achei. Porque eu realmente fiquei incomodada da metade do limão no cabelo inteiro. O que você achou disso aí? Você que é dona de casa, eu achei legal que é um utensílio daqueles fáceis de lavar. Ó, vou passar uma aguinha e o negócio tá limpo. Porque aí ele já ganha um ponto violento. Vocês sabem que a pior coisa é o utensílio que em vez de ajudar a facilitar a sua vida, piora. Então assim, comente aí se você achou que facilitou ou que dificultou a sua vida. Mas olha como o meu limão tava gordo. Isso aqui na salada vai ser o bicho. Você não se esqueça de fortalecer a nossa amizade. Compartilhar esse seu vídeo com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua avó. E obrigar ela, que é o ponto mais importante. A obrigação dela se inscrever no meu canal pra gente bater esse milhão logo lá. Ó, o chá foi sucesso. Saíram ali algumas coisinhas da erva doce, mas é porque o buraquinho é... O buraquinho é até bem pequenininho. Se fosse folha não tinha caído nada. Mas, gente... Sensacional esse negocinho. O chá ficou uma delícia. E ele é fácil de lavar, né? Você vai tirar isso aqui, vai jogar a sua folhinha abaixo e vai passar uma água. E esse critério é sempre avaliado aqui, porque no caso eu mesmo lavo minhas bolsas. Então eu levo muito em consideração o trabalho que vai dar pra eu lavar depois. Porque não é uma atividade que eu amo fazer. Então assim, levo bem em consideração mesmo. E esse chá aqui tá uma delícia. É melhor só se tivesse umas bolachas maria pra comer junto. Agora, vamos ao item que eu estava enlouquecida e indo todo santo dia na Daiso. Tem uma Daiso, gente, aqui perto de casa. Todo dia estou eu lá batendo no meu ponto pra ver se eles trouxeram novidades. E a Daiso, o quê? Que é esse negócio aqui. Marinha, o que seria esse negócio? Vou mostrar aqui na outra tela pra vocês verem direito. Ele é uma tatuá, uma vasilha de plástico. Foi R$7,99. A maioria das nossas coisas da Daiso, gente, sempre custa R$7,99 ou R$8,99. Vamos lá. Olha que legal. É uma tatuá simples. Aqui ela é retangular, não tem nada. Ela só tem uma medida aqui na beirada, aqui ó. Que está na linguagem do Japão. Tem uns símbolos em japonês, uns kanji. E aí tá escrito 500cc. E aí fica ao seu gosto. Tomara que seja 500ml. E aí ó, ela tem várias coisas escritas novamente em kanji. Aqui tem uma medida que eu achei muito interessante. Vou explicar pra vocês como é que funciona. Tá tudo em japonês, mas é... Deus nos ajuda, né? Ó. Tá assim. E o que que tá escrito? Tá escrito não. Tem umas figuras aqui, graças a Deus. Você vai pegar o seu macarrão. E vai colocar... Acho que eu peguei muito. Essa medida que tem aqui no negocinho. Peguei muito. Espera aí que eu vou tirar os que estão sobrando, né? Pra não dar errada a receita. Deixa eu ver se cabe mais algum. Ó. É isso aí. Deixa eu tirar o excesso. Esse negócio de ter a medida, eu achei assim, sensacional. Porque toda vez que eu vou fazer macarrão, fica esse negócio. Gente, quanto que eu ponho aqui de macarrão é um alimento que é um mistério. Olha que eu tô sempre cozinhando. E é sempre um mistério. Mas aqui tem uma medida, ó. Que ela é equivalente a 100g. Porque tá escrito aqui 100g e um monte de candi, que eu não leio o candi. Mas aí tá aqui, ó. 100g. E aí na foto, que graças a Deus tem uma foto. Você faz essa medida aqui do macarrão. Ó. Eu não sei se eu mostrei aqui pra vocês, que eu sou essa pessoa desmemoriada. Mas na tampa, além desse furo aqui pra medir o macarrão. Aqui é todo filetado, ó. Tem uns furos. Aí você vai colocar o macarrão aqui dentro. 100g aqui, ele recomenda pra uma pessoa. Mas eu acho que não faz de um em um. E aí você adiciona água até essa medida que tá aqui. Que tem o número 500 aqui. Mas eu gosto de adicionar até a medida. Não vou medir nada. E aí você põe no micro-ondas destampado. Destampado. Depois eu vou mostrar pra vocês pra que serve essa tampinha aqui. Mas você coloca no micro-ondas destampado. A grande questão aqui, eu sigo vários canais do Japão. Que eu sou essa pessoa enlouquecida pelo Japão. E lá no Japão, eles conseguem escolher a... Eu já vi várias receitas que eles fazem. Que eles conseguem escolher a potência que vai funcionar o micro-ondas. Aqui, por exemplo, tá. 600 watts, 4 minutos. 500 watts, 5 minutos. E aqui no Brasil, só Deus sabe quantos watts. Que só existe o micro-ondas. Eu não sei quantos watts tem o mesmo micro-ondas. E eu não posso também escolher a voltagem. Então eu vou colocar 4 minutos. Se eu achar que precisa 5, eu coloco 5 minutos. E é isso. Essa é a única verdade sobre... O micro-ondas. O micro-ondas brasileiro e o macarrão. Vocês ouviram essa voz? Apareci do nada. Do nada, gente. Ele surgiu aqui pra mexer na câmera e surgiu. Pô, vai falar assim, tá até falta quando o Guilherme não aparece. Aparece aqui, Guilherme. Opa, boa noite. Vem aqui. Não aparece aqui na câmera. Perdiu o pé no chão. Ah, não. Eu tô bem. Ele tá aqui, ó. Só mexe o tronco, gente. Por que eu ia vir? Você vai vir dar um oi pras pessoas. Igual aquelas crianças mais educadas. Você vai vir dar esse oi pra essa... Opa, tudo bom? Olha só. Como é que vai? Tudo bom? Ela tá mandando descer, gente. Ó. Porfinho, mais porfinho do Brasil. Tá morrendo de vergonha. Pode ir embora. Vai com Deus. E é isso. Vou adicionar água aqui até a marcação, como recomendado. Ó, certinho. Agora, destampado. Destampado. Se você não quer criar algo, exploda dentro do seu micro-ondas. É a dica que eu lhe dou. Você coloca lá. Como eu... É o que eu falei pra vocês. Quase que eu me embolei aqui. Como eu não sei a voltagem, vou colocar 4 minutos. Se não der certo, põe mais 1 minuto e a gente volta aqui pra ver o que é isso aqui. Vamos lá. Depois... Epa. Depois de 8 minutos, gente. Estou de volta. É o dobro do que ele recomendou. Eu fui e botei 4 minutos. Abri e tava cru. 5 minutos. Cru. 6, 7... No final das contas, deu 8 minutos. Uma coisa. Eu não sei se eu sou doida. Depois eu vou dar uma olhada na... Com grande probabilidade. Mas eu vou dar uma olhada na câmera. Eu tenho a impressão que essa tampa, ela se encaixava certinho. Não que ficava frouxa assim, ó. Essa tampa, ó. Ela tá frouxa, ó. Ela não dá uma pressão. Então na hora que você vai escorrer, você tem que colocar a mão aqui. E aí acabou que caiu um pouquinho de água na minha mão. Você tem que fazer uma... Uma forcinha aqui pra segurar uma tampa contra a outra pra não criar o macarrão na pia, né? E aí você perder todo o seu trabalho e a sua alimentação. E aí caiu um pouco de água quente na minha mão. Eu acho que essa tampa aqui, ela podia dar uma pressão. Dá tipo... Você fecha, ela fecha. A gente, você consegue virar segurando só nela, que o macarrão não vai cair. Deu pra entender, Guilherme? Deu pra entender. Deu pra entender, né? Porque até eu me achei meio confuso explicando. Mas a tampa é frouxa, ó. Ela fica só sobre o negócio, não encaixa. Mas ela fica frouxa ou ela prende, né? Fica frouxa. Ficou claro isso. Ficou frouxa. Ficou frouxa. E aí aqui tá o macarrão. Eu achei interessante, tipo, acabou o seu gás, ou você não quer esquentar a água, sujar a panela e tudo mais, ó. Tu faz o macarrão aqui mesmo, dependendo do que você vai comer. Já joga aqui o recheio mesmo, ó. No caso, o recheio é o molho. Sei lá com o que você vai comer. Mas eu achei que ele ia ficar mais grudento, já que não tinha óleo nem nada, ó. E fica bem legal o macarrão aqui. Mas foi o que eu disse pra vocês. No meu micro-ondas, que eu não acho que é o micro-ondas fraco, não. Achei ele até bem potente. Foram oito minutos. E o macarrão aqui tá do jeito que eu cozinho. Que é o que eu chamo al dente. Ele não tá cozido. Agora eu não vou dar auto-provada, porque o meu garfo ficou no chão, ficou sujo. Ficou no ponto que eu cozinho mesmo. Não é aquele macarrão molenga. Não. Tá bem... Do estilo que eu cozinho. Mas assim, achei o negócio realmente útil. Porque por questões de você ter um negócio desse, não quer sujar a panela, não quer não sei o que, não quer gastar gás, não sei o que. Faz o micro-ondas. E é super prático. Mas foi o dobro do tempo e tem essa crítica minha que eu acho bem válida pra dar isso ver. A tampa podia ser justa. Bem justinha. Pra você dar o clique aqui e conseguir virar e escorrer segurando só na tampinha amarela. Mas, no geral, eu gostei desse produto. Me conta aqui se você gostou. Vamos embora. Você deixa aqui nos comentários o quê? Qual foi o item que você mais gostou de todos? E eu vou pensar. E também eu vou falar pra você pra não te incentivar a gostar do mesmo que eu. Porque o Guilherme, gente, é imitão. Se eu falar que eu gostei de mais uma coisa, ele também vai falar. Então eu vou deixar aqui em secreto. Segredo. Pra ninguém saber qual foi o meu favorito. Você comente qual foi o seu. E já amanhã eu estou de volta. Beijo. Tchau.